Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas. Com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades. Com Tato Takan e Professor Maurício. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Takan e aqui do meu lado o nojento Professor Maurício. O Cavalaria. Eu quase comecei esse programa com um arroto. Que não é uma secreção. Não é uma secreção, mas é uma coisa nojenta. Mas é uma coisa nojenta. Pelo menos para a nossa cultura brasileira. Acaba de se cumprimentar aí. Vai, Maurício. Faz sua apresentação. Mas é um prazer estar aqui contigo, Sr. Tato Takan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10. Esse programa que sai no seu agregador favorito de podcast toda sexta-feira. Exatamente. Estamos em todos os agregadores de podcast. Fala lá, Sr. Maurício. Spotify. Temos. Deezer. Temos. Google Podcast. Temos. Pocket Cast. Temos. Podcast Addicted. Temos. Apple Podcast. Temos. Castbox. Temos. Estamos em todos os agregadores. Não importa qual seja o seu agregador. Se você encontrar o agregador que a gente não tá, avisa a gente. O Top 10 está em todos. Mas essa semana, vamos falar de uma coisa que no primeiro momento parece meio nojento, né? Uma secreção. A palavra secreção já dá... Mas a nossa existência relativamente confortável na sociedade humana do século XXI depende mais de secreções do que pode parecer à primeira vista. Pode ser pra saciar impulsos primordiais e liberar a serotonina em nossos corpos até ser um alimento. Isso mesmo, a gente vive num mundo cheio de secreções. Mas a pegada desse Top 10 não é a gente ter um Top 10 nojento, é a gente ter um Top 10 meio científico, explicando por trás alguns contos, algumas histórias relacionadas às nossas secreções favoritas. Isso é. Gostoso, mas discoso. É, discoso, mas gostoso. É, isso aí. E pra fazer essa classificação, seu Tato Tarkan, a seleção desse Top 10 secreções foi feita com base no quanto a secreção em questão é útil e ou o quanto ela está presente na vida de nós, humanos, bípedes, caminhando nesse planeta Terra esférico. Então faça a sua lista porque começou o Top 10, ué. Não, morreu. Secreção legal. Ah, vem do Top 10, senhoras e senhores. Vamos falar aqui do PUS. Mas a gente também vai falar de cravo, espinha e todos os afiliados, né? Realmente nós temos uma camada da sociedade que é apaixonada por tirar espinhas, cravos ou ficar simplesmente assistindo outras pessoas a fazer isso. É, e até por isso, Maurício, que a gente já colocou ele na décima posição porque é o mais nojento de todos, tá bom? Já tá, põe, pronto. Não, não é nojenta. A partir daí fica mais científico. Tipo, tem uns cravos, umas espinhas que parecem um alienígena saindo do corpo. Você aperta, né? Parece aquela fita. Sabe? Não é que é a vida. Sabe, você vê aquele bar... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, cara. É, mas é muito engraçado mesmo. Tem gente que sente um prazerzinho de ver o PUS, um cravo, uma espinha, né? Essa melequinha saindo do corpo alheio. A pessoa sente esse prazer. É porque ela não tem a dor, né? Ela não tem a dor. Às vezes o prazer supera também a dor. Vai saber, né? E eu acho que o que alivia essa galera é justamente a internet, que existem diversos canais nas redes sociais, onde só mostra o pessoal tirando cravo, espinhas... Não, tem até celebridade, Maurício. Tem celebridade, isso aí... Canal de televisão acaba só fazendo essas coisas surreais. Tem a doutora Sandra Lee ou doutora Pimple Popper, que tem um reality show no canal TLC, onde ela fica tirando coisas surreais de dentro da pele das pessoas. É o trabalho dela. Ela ganha por essa delícia? Nossa, que horrível, mano. Eu não sou do time que gosta, não. Eu sou do time que tem nojo mesmo. Eu tenho nojinho. Mas não é à toa que temos esse fascínio por espremer cravos, espinhas e furúnculos. Nossa, furúnculo é uma palavra que... Olha, eu me entendo duas vezes. Furúnculo, furúnculo. Mas de um ponto de vista evolutivo e neurológico, extrair esses parasitas da pele era extremamente importante para evitarmos doenças e infecções mais sérias. Então, o ato de mexer com o ponto primordial do nosso cérebro, que ainda está engatilhado com essas premissas, é realmente necessário porque ele está ajudando a prevenir esses parasitas. Então, é, na verdade, um mecanismo. A gente não tem, obviamente, mais a necessidade de fazer isso como já tivemos há muitos e muitos anos e séculos e milênios atrás. Mas tem uma relação com o instinto de sobrevivência da humanidade de tirar o parasita do corpo alheio, porque isso ajudava a perpetuar a espécie. E logo gera essa sensação de satisfação. Que doideira. Nona colocação desse top 10, vamos com a seiva. Seiva, aquela seiva de planta. Isso, Mauri. A seiva é uma secreção de árvores que aparece quando cortamos a sua casca e também no caso de corte de folhas e caules em algumas plantas específicas. Eu me lembro, inclusive, da infância. Tinha aquela parada de quebrar a bordinha de algumas flores específicas e aí soltava uma seivinha, aquela docinha. Ah, mas também tinha a versão venenosa, que era aquela mais leitosa. Não, isso é veneno. Toma cuidado, veneno. Nunca errei. Nunca errei. Ou me envenenarem o suficiente para chegar até os 36 anos. Mas a seiva é aquele líquido que permite o transporte de água, nutrientes, hormônios, sim, hormônios, oxigênio e gás carbônico pelo corpo da planta. Então, a seiva é basicamente o sangue da planta. É isso aí, é um sangue vegetal. E as seivas têm diversos usos na civilização humana. A da babosa, por exemplo, é usada em bebidas, loções para a pele, cosméticos, xampus, pomadas para queimadura. Inclusive, a minha avó tinha babosa em casa, porque se alguém se queimasse, ela quebrava ali a babosa e já passava direto a babosa na pele. É isso aí. Você quebra a babosa, ela já começa a soltar aquela seiva. Aquela baba, né? É isso aí, babosa, no caso. Mas a principal função da seiva, pelo menos para esse top 10, é outra. Qual? O âmbar. Pô, o âmbar, mano. A âmbar, para você que não conhece ou não se lembra, é a seiva fossilizada de plantas que viveram há milhões de anos e é comumente utilizada para a produção de joias. Além de possibilitar, segundo aquele documentário, a gente clonar dinossauros. Aquele documentário chamado Jurassic Park. Isso, você também assistiu? Você já assistiu? Você já assistiu? Você já assistiu a continuação também, Jurassic World. É, não, é muito louco. Tem, tem bastante coisa. Mas vamos lá. Pelo menos no caso do Jurassic Park, os insetos presos no âmbar que permitem que o John Hammond e o parque mais legal da história da ficção seja criado. Então, obrigado plantas por dar uma mãozinha que faltava para realizar o sonho do John Hammond que não poupou despesas. Obviamente, isso ainda não é possível fazer esse tipo de clonagem, mas é legal porque isso gera uma conexão com a história e abre muitas possibilidades para a gente. Uma vez eu quase comprei uma âmbar com um mosquitinho dentro. Você está zoando. Estou falando sério, cara. Eu fui numa loja de pedras e não sei o que lá e aí tinha âmbar e tinha uma peça ali que tinha um mosquitinho dentro. E era caro? Era, eu não tive condições de comprar. Ah, tá. Então foi por isso que você não comprou. Não é porque era... Foi por pouco. Não foi por um exagero. Não, não, não. Porque isso não era necessário. Não, não. Foi por pouco. Foi por uns 200 reais. Não, pô. É um... Quer dizer, é bastante dinheiro, mas foi por pouco. Eu poderia ter comprado se eu tivesse 200 reais. Na oitava colocação, senhoras e senhores, vamos com o látex. Não é látex? Agora ficou essa parada da pronúncia. É, acho que é látex. Látex ou látex? Eu acho que é látex. É, tem certeza. Tem acento no A. Tem certeza? Quem é, o Maurinho? Mas você procurou no Google? Procurei. Você digitou? E ele falou, você não quis dizer? Não, não. É látex, não é látex. Desculpa, porque látex parece uma marca de cola. É, não. Ou parece que estica mais, não sei. Mas tudo bem. Mas o látex natural, ele é secretado principalmente pela seringueira. Quando o tronco da árvore é cortado. E tem todo um processo pra isso. O pessoal vai fazendo aqueles cortes em 45 graus pra seiva, ou no caso látex, né? E ir escorrendo e até encher os potinhos dos seringueiros. É, isso aí. Fica aqueles vincos e aí leva até uma biqueira. E aí ela vai ficar pingandinho no potinho. E eu falei seiva, mas na verdade tem uma pequena diferença. Porque a função da seiva é uma, tem de transportar nutrientes e tudo mais. O látex, a função principal é fechar a ferida da planta. Auxiliando no processo de cicatrização do tronco, do caule. Então, o látex, ele tá mais pros glóbulos brancos do que pros glóbulos vermelhos. Sabe, ele é a hora que faz a casquinha, né, velho? A diferença é que a galera continua cortando pra continuar saindo a seiva. Tem uma função, né? É, isso aí. Mas, e você pode até não saber, mas também dá pra extrair látex da papoula, do mamoiro e do caucho. Caramba, velho. Ah, lembrei qual era aquela seiva venenosa. Era da mamona, não era? Era da mamona que tinha aquela seiva que era venenosa. É, mas ele tá falando de látex. É, isso aí. Vamos lá. E voltando pro látex, ele é um material que começou uma nova era pra nossa civilização. Permitindo a produção em massa de borracha. E talvez mais importante ainda, para moldar a nossa sociedade, a criação da camisinha. Olha isso. Pneu de carro? Quem liga, Aure? É o negócio. É a camisinha. É a camisinha de Vênus. Camisinha, que camisinha? Camisinha de Vênus é um nome muito mais bonito, mano. Pelo amor de Deus. Tanto a camisinha quanto a banda, são legais. Sete. Sete, uma colocação. Vamos com âmbar cinza. Ou âmbar pardo. Ou âmbar gris. Ou âmbar de baleia. É, basicamente o seguinte, cara. Âmbar cinza é o cocô de baleia endurecido. Não, como é que é? Não, é isso. É quase que uma bile de cachalote. E ela é a única espécie que produz a substância em grande quantidade. Mas, peraí. A bile da cachalote, ela que seria uma secreção, que deve sair através do cocô. É. Gera esse âmbar cinza. É, que petrificou. Quando petrifica, vira o âmbar cinza. Mas a questão é pra que serve, na função do organismo da baleia, serve pra envolver coisas que a baleia não consiga digerir. Então, basicamente, protege o intestino do animal. E, no caso, até pra galera que tem curiosidade, tem, de fato, cheiro de cocô, né? É cocô, só que de baleia, no caso. Mas o ponto curioso é o uso da humanidade pra ele. Não o uso pro intestino, de proteger o intestino da baleia. Nossa, mano. Humanos. É, humanos. Quando o âmbar é exposto ao ar por tempo suficiente, ele vai ganhando um aroma mais adocicado e terroso. E esse material já foi muito apreciado pela indústria de perfumaria. Não. Exatamente. No auge da pesca baleeira do século XIX, quando os posses de Londres ainda usavam óleo de baleia pra acender as luzes durante a noite, a galera arrumava a utilização pra todas as outras coisas da baleia. E, antes disso, antes da gente matar as baleias a um monte, graças a, principalmente, a raridade, né? Porque é difícil encontrar as fezes da cachalote, o material era considerado misterioso, possuindo propriedades curativas, afrodisíacas e até mesmo mágicas. Ah, humanos, vocês nunca me decepcionam. Humanos são sempre idiotas e tendenciosos nas suas crenças estranhas. Mas com a inclusão das cachalotes como espécies protegidas e ameaçadas, né? Através da Convenção CITES, né? Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestre Ameaçadas em Extinção. Gostou dessa sigla? É grande. CITES. E é bonito, né? CITES. CITES. Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Silvestre Ameaçadas em Extinção. Puxa o ar na vergonha. Mas a venda ou detenção de qualquer derivado da baleia é ilegal. Nem mesmo o âmbar pardo encontrado no mar ou em áreas costeiras é permitido. Então você achou no chão. Achou um cocô. Deixa lá, deixa lá. E aí, obviamente, com essa proibição, a indústria de perfumes abandonou quase total da utilização do âmbar, já que até mesmo o perfume que contém esse ingrediente está completamente banido dos mercados internacionais. Então, atualmente, na verdade, eles usam uma versão sintética do âmbar para obter o mesmo resultado no que diz respeito ao aroma e pelo menos você tem a garantia de que seu perfume não tem cocô de baleia. E aí, Tato, você gostaria de cheirar a cocô de baleia? Não sei, Maurício. Talvez eu já tenha cheirado e não sabia. Eu senti esse aroma meio cítrico demais de você. Não é cítrico, é adocicado, Maurício. É amadeirado. Oh, desculpa. Assista a colocação, senhoras e senhores. O Almisca. Cara, a humanidade tem um talento natural de ficar cheiroso usando excreção de animal. Nada como se esfregarem excreção animal para ficar cheiroso. Tô gostando, passo no corpo. Que beleza. Mas é isso mesmo, a gente faz há bastante tempo. E faz pelo jeito muito bem, né? Porque o negócio é meio tenso. Temos um talento natural para isso. Mas, né, o Almiscar vem do árabe Almisk, que é uma tradução persa para Musk. Daí, inclusive, que provavelmente em algum perfume que você tenha ou já tenha passado, tem aquele Musk. Musk. Que tem, sabe, ingredientes. Tem o Musk. Mas o que é esse Musk? Você já parou para pensar o que é o Musk? Musk nada mais é do que testículo, senhoras e senhores. É testículo a palavra, mas a gente não está passando testículo, tá? O Musk como ingrediente, na verdade, é uma secreção que vem de uma glândula que fica bem perto ali das regiões do Cujo, de um mamífero chamado Muscus musquiferus. Que nada mais é do que um cervo almiscarado. Que é um tipo de veado que habita as costas do Himalaia. Bem específico, né? E produtos do Himalaia, né, Maurinho? O sal do Himalaia. A secreção do testículo do cervo almiscarado. E biologicamente falando, né, essa secreção serve para o ritual de acasalamento do animal. E também está presente em outras espécies. Como o boi almiscarado, o rato almiscarado, a ratazana almiscarada, o pato almiscarado, o mussaranho almiscarado, o escaravelho almiscarado. Então se tem almiscarado no nome do bicho, que significa que ele tem essa glândula de almiscar. E o odor, ele é super adocicado e muito agradável para a grande parcela dos seres humanos. Então, logo que acontece, uma caça predatória de todos esses bichinhos, para você conseguir ter o perfume. E aí você vai lá e pega o cervo almiscarado e coloca ele quase em extinção. E colocar quase em extinção, né, porque não dá para retirar que nem tira da seiva da árvore. Ou sei lá, tirar como tira o leite da vaca. Porque para usar o almiscar, é preciso extrair completamente a glândula do bichinho. E aí sim, essa glândula é secada ao sol sobre uma pedra quente ou submergindo-a em azeite quente. E no caso da caça selvagem, né, se mata o animal antes. Mas há relatos de animais criados em cativeiro com a glândula removida sem matá-los. Nesse caso, os coitados não vivem por muito tempo e mal conseguem andar direito depois do procedimento. Não, humanos realmente têm um... a gente costuma... O top 10 podia ser assim, top 10 da humanidade é uma merda, né? É difícil. Mas a gente sempre volta nesse assunto, que a humanidade tomou umas decisões bem ruins. E é bom a gente sempre retomar essas histórias para a gente aprender com os nossos próprios erros. Exatamente. Mas, felizmente, essa prática acabou com o desenvolvimento do almiscar sintético, que passou a ser produzido em larga escala no século XX. E assim como no caso do Amber, substituiu completamente a versão natural. Os bichinhos agradecem, Valerio. 5 Na quinta colocação, vamos com esperma. Esperma mesmo? É, esperma. E ficou até meio estranho, porque eu falei tão empolgado na quinta colocação. Vamos com esperma, vem cá comigo! Ficou, né? Eu me senti até meio vulgar. Mas, sim, gente, estamos falando de esperma, a gente está falando de girino humano, porque é, né? É, é o girino humano. E seu líquido protetor, que são secretados à torta direita todos os dias, tem mais utilidade do que a sua função principal, no caso, fundamental. Que é reprodução. É, perpetuar a espécie. Tem vários usos para o esperma humano, cientificamente comprovados. Dois pontos! Hidratante de pele. Ah, não, você está juro comigo, Tato. Não, para. A secreção contém espermina, que é um antioxidante que pode ser usado para suavizar rugas, deixar a pele mais macia e até mesmo combater acne. Uma empresa norueguesa sintetizou a espermina e usa num creme facial. E esse creme facial custa mais de 500 reais. Eu sou uma fábrica de dinheiro! É. Continuando a nossa lista, o esperma também pode ser utilizado como ingrediente de cozinha. Ah, não, 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 para aí, você está zoando. Vamos lá, vamos lá, Maurício. Tem vários casos. O cozinheiro Fotifu Tenoe publicou um livro chamado Natural Harvest, ou colheita natural, no qual ele compilou receitas preparadas com sêmen humano. E na quarta capa do livro, ele diz que, abre aspas, Sêmen não é apenas nutritivo, mas também tem uma textura maravilhosa e incríveis propriedades culinárias. Como bons vinhos e queijos, o gosto do sêmen também é complexo e dinâmico. Sêmen não é caro de se produzir e é normalmente disponível em muitos lares e restaurantes. Apesar de todas essas qualidades positivas, o sêmen permanece negligenciado como alimento. E esse livro espera mudar isso. Que isso, mano? Que da hora. E se você já está surpreso de hidratante de pele e ingrediente de cozinha, tem ainda como pigmento. Porque o artista Martin Von Strowowski se tornou conhecido por suas pinturas feitas com fluídos corporais. Inclusive, tem um retrato de Hitler pintado com fezes. Caralho, mano. Dá pra usar tudo pra pintar, Maurício. Em 2008, esse artista realizou... Mas você pinta com o meu pinto. É isso. É isso. É isso. Mas ele usava pincel. Ele usava pincel. Mas em 2008, esse cara realizou uma exposição no Museu Gay de Berlim, na Alemanha. Desculpa, é que a quinta série bateu forte. Não, a quinta série em mim, saldo. A quinta série em você. Mas o cara fez uma exposição no Museu Gay de Berlim com quadros pintados com sêmen. Levando em conta que cada quadro exigia material de 40 ejaculações, a exposição provavelmente demandou que Von Strowowski ejaculasse pelo menos mil vezes. E a tinta era mantida congelada pra não estragar. É, faz sentido, né? Já que é um material biológico. E se você acha estranho, o sêmen também pode ser utilizado como tinta invisível. Que isso? Sério mesmo? Sim, porque nos tempos de guerra, a galera normalmente toma medidas desesperadas. Mas o Serviço Secreto de Inteligência Britânica descobriu, durante a Primeira Guerra Mundial, que o sêmen podia ser utilizado pra fazer tinta invisível, que só se revelava na presença de certos produtos químicos. Iluminou, né? A carta brilha, né? Fica só a curiosidade, né? Quantos bilhetes gozados foram passados pelas trincheiras da Europa? Leve esse bilhete pra lá e você tá levando... E nem sabe com quem escreveu na carta. Você não pode abrir, né? E aí você pega a mão no bilhete, passa a mão na boca... O filme em 1917 teria sido um filme completamente diferente sobre essa perspectiva. Com certeza. Mas eu continuo, mano. E a lista não acaba. Como assim? O sêmen também pode ser utilizado como antidepressivo. Faz sentido, né? Porque pra você ter o sêmen, você tem que ficar feliz. Não, mas não pra você. Ah, não? Um estúdio científico de 2002 revelou que pessoas... No caso, a pesquisa científica foi feita com mulheres, tá? Mulheres diretamente expostas a sêmen se mostravam menos deprimidas. Mas mulheres expostas conscientemente, tá? É, lógico, gente. Tudo isso com consentimento. Na época, os autores atribuíram esse efeito aos hormônios presentes no sêmen. E entre os elementos que compõem o esperma tem o cortisol, que aumenta a afeição. A estrona, que melhora o humor. A prolactina, que é um antidepressivo natural. A oxitocina, que também melhora o humor. A melatonina, que induz ao sono. E a serotonina, que é um dos mais conhecidos neurotransmissores antidepressivos. As informações realmente são relevantes. Só tirando o fato que é meio tosco eles fazerem isso apenas com mulheres numa pesquisa dessa. Não, exatamente. Eu imagino que esses benefícios sirvam pra homem, pra mulher, pra todo mundo. Mas acabou, é isso? Não, Maurinho. Não acabou. Como assim? O sêmen também pode ser utilizado pra armazenamento de dados. Não, pera aí. Você já falou de mandar carta. Então. Em 2012, pesquisadores das universidades de Harvard e John Hopkins desenvolveram uma técnica pra arquivar informações em DNA, aproveitando a sua organização sequencial de dados. E por esse processo, é possível armazenar um petabyte, um petabyte de dados em 1,5 miligramas de DNA. Pra você ter uma referência, essa é a quantidade presente em um milímetro cúbico de esperma. Quase nada. Um petabyte de dados. Caramba. Pra quem não sabe, petabyte é maior que terabyte, que é normalmente um número que a gente tá mais acostumado. Mil vezes um tera, tá bom? Mil teras. Um milímetro cúbico de sêmen. Quatro. Na quarta colocação, não vamos esquecer dela, a urina. A gente não se esquece dela, Maurinho. Principalmente quem toma bastante água. Eu tô gravando podcast aqui e tomando água. Daqui a pouco eu me lembro. Ela te lembra. Ela é boa pra memória, a urina. Nossa, boa pra memória, boa. Mas temos sim aquela galera que pratica a urinoterapia. Não, gente, não, gente. Não, sério. Eu não consigo engolir isso. Sim, sim. Mas ficou até frase, estranha frase. Não, mas sério, eu não consigo aceitar isso de uma boa. O xixi, ele pode te salvar em situações extremas de desidratação, seu Tataca. Não, tudo bem, mas usar como terapia e consumir o xixi da manhã, esse rolê aí, não é comigo, não. Mas é, beleza. Quem sou eu que pra julgar? Eu tô falando da minha experiência de vida. Mas existem vários outros usos pra urina que provavelmente nem levou em consideração. Você tá pensando só em beber, mas tem mais do que isso, seu Tato. Hum, a urina, ela pode ser usada, por exemplo, para regar hortas. Uma prática bastante comum na Ásia, diga-se de passagem. Eu vou lá atrás da uma regadinha e já volto? Não, não é isso, é quase. Por quê? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é preciso armazenar durante um mês a urina antes dela ser usada dessa forma pra você eliminar qualquer agente que possa causar problemas de saúde. Ok, ok. Ainda na Ásia, os cientistas chineses conseguiram criar dentes a partir das células-troncos encontradas numa urina. Não, não, parou, parou, parou. É isso aí, dente de xixi. Não, não, parou, parou. Eu perdi um dente. Calma, fica tranquilo. Mija nesses potinhos aqui. Mija nesses potinhos, é isso? É isso aí, cara. Mas é óbvio que é um estudo preliminar, está começando a ser feita a técnica e tudo mais. Ela está sendo aperfeiçoada, mas vai ser possível você substituir um dente por urina. Não tentem isso em casa. Fora isso, seu Tartar Khan, o Laboratório de Robótica da Universidade de Bristol, lá na Grã-Bretanha, fez um estudo pra você carregar as baterias de celular usando urina. E além disso, também tem uma pesquisa na Universidade de Bath, também na Inglaterra, desenvolvendo uma célula de combustível em miniatura que pode gerar eletricidade a partir desses resíduos humanos. Isso é muito Waterworld, né? É que você mija no filtro e bebe água mineral. E reaproveita, vamos reaproveitar essa urina aí, gente. Imagina você poder recarregar seu iPhone. Você acorda de manhã e o iPhone está carregado. Pelo amor de Deus. Apesar que o iPhone consome muita bateria, né, mano? Você vai ter que fazer muito xixi pra recarregar seu iPhone. Toma bastante água ao longo do dia, Maurício. Mas é muito louco esse processo de você utilizar a urina pra gerar energia elétrica, né? Que doideira. Cara, mas não para por aí não, véi. Não para por aí não. A gente tá ultrapassando todos os limites aqui, véi. A humanidade é proporcionalmente idiota e sensacional. Não, porque isso é uma tecnologia fantástica e sustentável. Uma professora de engenharia química lá da Universidade de Ohio desenvolveu uma tecnologia que extrai hidrogênio da urina num processo similar à hidrólise pra produção de combustível. Que doideira! E a vantagem dessa técnica é que ela gasta menos energia pra separar os átomos de hidrogênio da amônia e da ureia, barateando o processo de combustível limpo. Ah, que beleza! Combustível limpo feito de urina. É isso aí. Três Na terceira colocação, senhor e não é seu limite, vamos com fezes. Já vamos adiantar com tudo. Fezes, cocô, bosta, merda, tudo isso. É disso mesmo que a gente tá falando. Similares. É, similares. E obviamente eu não vou falar aqui do uso mais básico e fundamental das fezes no desenvolvimento da civilização que é como adubo. Mas existem empresas criadas pra lucrar com cocô, sim, de gente. Como assim? Vamos lá. Cada pessoa gera algo entre 135 e 180 litros de esgoto por dia. Cara, isso é muita coisa. Tá, tá, mas assim, eu não tô falando de 180 litros de fezes por dia, tá? Não, seria muito. Mas eu tô contando em pessoas que têm acesso ao saneamento básico e tô incluindo água descartada dos nossos banheiros de pia, máquina de lavar, além, obviamente, de fezes e urina. Mas tem uma empresa chamada Northumbrian Water que passou a ser reconhecida como especialista no uso que eles chamam de a energia do cocô. Cara, eu já vi isso em Mad Max. Tipo isso. Eles usam dejetos humanos pra geração de gás e eletricidade. E essa energia é gerada a partir de um processo chamado digestão anaeróbica, que captura o metano e o dióxido de carbono liberado pelas bactérias que estão ali digerindo esgoto, né? E aí esses gases são utilizados pra impulsionar motores que geram eletricidade. Sem contar que parte também é utilizada diretamente na rede de produção, né? Então você tá retroalimentando com os próprios gases. A produção de biogás, que é um nome muito bonito pra tecnologia, também é comum em países como China, Suécia e Alemanha. E se a gente aplicasse isso em escala global, esse processo teria um potencial muito grande. Segundo um cálculo da ONU, se todos os dejetos humanos fossem coletados e utilizados pra geração de biogás, o valor poderia chegar a 9,5 bilhões de dólares. Ou no caso, o suficiente pra abastecer 138 milhões de casas, não pessoas, de lares. Pra vocês terem uma ideia, isso seria aproximadamente a população da Indonésia, Etiópia e Brasil combinados. Caramba, velho, vamos recolher cocô, galera, vamos fazer o bagulho acontecer. Sem contar que a gente ia tá simplificando o processo de tratamento da água. Em vez de jogar as nossas merda no rio, na água que a gente bebe, a gente produz eletricidade. É isso, que a gente precisa pra carregar o celular. Na segura colocação, vamos com mel. Ah, mel é bom, Maurinho. Mel é bom. Mel é bom. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de mel. Pô, velho, é uma delícia, mel, né? Mas o problema é que, pra gente conseguir mel, significa que a gente tá arrancando esse alimento, esse gorfo de abelha da boca das crianças abelhias, né? É gorfinho de abelha. É isso. Que elas usam pra alimentar as larvas da colmeia. E a gente usa pra adoçar café, fazer chá, fazer bolo, fazer doce, fazer um monte de coisa. Caramba, Maurinho, é gorfo de abelha, é secreção. É gorfo de abelha roubada, velho. Roubada, hein? Roubada, é isso aí. Mas a atração do homem pelo mel fez com que, ao longo dos milênios, né? Aperfeiçoássemos as técnicas de criação de abelhas, permitindo que a civilização, além do mel, extraia outros recursos e alimentos derivados das colmeias. Como o pão de mel, tô brincando. Como o pão de abelha, o própolis, a geleia real, a pitoxina e a cera. Até a cera. Tudo, velho, tudo. A gente aproveita como um todo. Fora que, né, a abelha por si só já é uma tecnologia maravilhosa que faz com que a gente tenha a natureza, né? Exatamente. Se acabar a abelha, acabou tudo, né? Acabou-se tudo. Mas é muito maluco como essas abelhas domesticadas são utilizadas, pô, em todos esses processos, além da polinização de frutas, legumes. É realmente uma parte fundamental da cadeia de suprimentos da agricultura, né? Pena que a gente tá matando essas abelhas. Elas tão sumindo. Não mate as abelhas. Solte-as na natureza. Mas você sabe que não é a gente, né? É a humanidade. É, eu sei, mas é que às vezes a gente também acaba matando uma abelhinha. Sei lá, você tá tomando sorvete, né? No zoológico. Aquela época que a gente podia ir no zoológico. Ah, época boa. E aí grudava uma abelha. O que você fazia com a abelha? É, eu espantava ela. Ah. Porque eu tinha medo de ser ferroado por ela. Isso, mordido por ela, né? Isso, mordido. E pra você que se perdeu completamente emojado nesse Top 10 Recreções, fica tranquilo porque ainda tenho mais informação e a gente vai te ajudar a lembrar onde começamos nesse tradicional Recapitulando. Na décima colocação, abrindo o Top 10, nós vamos com o Pus. Com cravos, espinhas e afiliados. E toda a sua função biológica, Mauri, de salvar a humanidade de parasitas. Nove. Na nona colocação, vamos com a seiva. O sangue das plantinhas, tá, tá, tá. E mais que isso fez com que fosse possível criar o Jurassic Park com o âmbar. Oito. Na oitava colocação, o látex. Pneu de carro que nada. Me manda camisinha. Sete. Na sétima colocação, o âmbar cinza. O cocô de baleia que era usado pra fazer perfume, mas que agora nós temos a versão sintética. Seis. Na sexta colocação, o almisca. O resíduo do testículo dos bichinhos, mas que agora também a gente tem sintético. Tá tudo bem. Cinco. Na quinta colocação, o esperma. Que tem mil e uma utilidades. Caramba, Mauri. Esse seria um bom slogan, hein. Quatro. Na quarta colocação, a urina. Carregar celular com urina. Tá aí um sonho. Fazer energia elétrica, é sensacional. Três. Na terceira colocação, as fezes. Que podem ser usadas como combustível. Salvem as fezes. Salvem as fezes. A gente podia energizar 138 milhões de casas por ano. Só moria muita casa. Dois. Na segunda colocação, o mel. O gorfinho roubado das abelhas. O delas é o gorfinho roubado. Um. E na primeira colocação desse top 10, vamos com o leite. Caraca, velho. Realmente, o leite é uma secreção. Caramba, velho. Quando a gente parla pra raciocinar, né, mano? Não é uma caixinha. Não, não. Primeiro que o leite é uma secreção que nós humanos também temos. Sim. Também produzimos. Os mamíferos produzem. Ele delimita uma categoria. Exatamente. Você é mamífero ou não é? Mas não dá pra gente imaginar um mundo sem leite de vaca e os seus derivados na civilização humana. Nossa, mussarela, manteiga. Pois é, cara. Toda indústria alimentícia, no caso dos laticínios, sem o leite desapareceria da história da humanidade. Fora que o leite é parte fundamental da alimentação humana. É o primeiro alimento. E muito além do período do leite materno, a gente recorre aos bovinos pra continuar toxando líquido branco, cheio de cálcio e vitaminas, para que nossos rebentos cresçam fortes e saudáveis. A gente pega o leite e com ele cria iguarias, como queijo, doce de leite, leite condensado. Caralho, doce de leite, velho. Queijo brie, professor Maurício. Meu Deus. Creme de leite. Quando você faz, por exemplo, estrogonofe e bota um creme de leite, tem o leite ali no meio. Caramba, velho. O que seria de Minas Gerais o melhor estado brasileiro com as melhores pessoas sem o leite? Já que ele é responsável por 41% da produção de leite do Brasil e 25% do queijo nacional. E vale citar aqui que, apesar da intolerância à lactose de uma parcela da população, é importante reforçar o quanto o leite é uma secreção que faz a diferença nas nossas vidas. Mas ela é tão importante que a gente recorre a outro animal só pra ter mais leite a nosso dispor. Queijo de cabra, queijo de búfala, leite de burra. E não, quase todos esses contam, Maurício. Quase. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Apodosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br barra apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.